Hoje vamos explorar uma notícia que pode marcar um ponto de virada significativa para a indústria aeronáutica brasileira e para as relações internacionais no setor de defesa. O maior avião militar já construído do hemisfério sul está a caminho de conquistar um novo mercado na Índia. Vamos entender o contexto dessa possível venda e o impacto que ela pode ter. Olá, esse é mais um vídeo de Canece ao Ponto na África. Se inscreva no canal, ative o sino das notificações e lembre-se que o canal depende do seu like. Como de costume, realto dizendo, nós aqui somos fãs do KC-390 Millennium. Se você também é um fã, já se inscreve no canal, já comenta aqui embaixo o que você acha sobre essa notícia e vamos ao vídeo. O KC-390 Millennium é uma aeronave de transporte militar desenvolvida pela Embraer. Com uma capacidade de carga impressionante e versatilidade operacional. O KC-390 Millennium foi projetado para substituir o venerável C-130 Hércules, que tem servido em várias forças aéreas ao redor do mundo por décadas. Desde sua introdução, tem se mostrado uma solução moderna e eficiente para transporte de carga e reabastecimento aéreo. A aeronave é equipada com sistema avançado e oferece capacidade que a colocam à frente de muitas concorrentes no mercado. A internacionalização do KC-390 começou a ganhar tração com a venda para a Coreia do Sul no ano passado. Este contrato não apenas destacou o potencial do avião, mas também abriu portas para novas oportunidades em mercados internacionais. A Coreia do Sul adquiriu o KC-390 Millennium como parte de uma estratégia de modernização de sua frota de transporte aéreo. E isso gerou um entusiasmo crescente ao redor do potencial global do avião. Em um grande desenvolvimento recente, o KC-390 Millennium pode se tornar parte de um extenso pacote de defesa que será discutido durante a visita do presidente Lula à Índia no final do ano. Este pacote inclui não apenas a venda do KC-390 Millennium, mas também o sistema antiaéreo AX-NG, o míssel de cruzeiro Brankmos, e um acordo para manutenção conjunta dos submarinos franceses Corpene. O acordo representa uma oportunidade para estreitar laços entre os dois países e fortalecer a presença brasileira no mercado internacional de defesa. De acordo com o portal InfoDefesa, vários encontros têm ocorrido entre as delegações militares brasileiras e indianas para discutir a venda de 80 aviões KC-390. Como parte do acordo, uma linha de montagem final do KC-390 seria estabelecida na Índia. Esta instalação não apenas montaria os aviões para o mercado local, mas também serviria como um centro de produção para a Ásia e um hub para manutenção e suporte. A Índia pretende usar o KC-390 para substituir as suas frotas do C-130J Super Hércules e ilho X-76, aumentando significativamente sua capacidade logística e operacional. A entrada do C-390 Millenium no mercado indiano representa um passo importante para Embraer e para o Brasil, ampliando sua presença global e solidificando sua posição como um player-chave na indústria de defesa. Este avanço pode abrir portas para novos contratos e oportunidades em outros mercados, estabelecendo o KC-390 como um nome de destaque no cenário internacional. Eu acho que não preciso dizer para vocês ficarem ligados para mais atenção sobre a evolução desses acordos e seu impacto no setor de defesa global. Para já, não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal para mais conteúdo sobre temas internacionais e tecnologias de ponta. Nós vamos à próxima.